Sabia que pequenas ações podem fazer uma grande diferença na vida de outras pessoas? Independente de onde você tá e também do quanto vai gastar. Agora, cada pagamento que você faz com Mastercard por aproximação, uma doação é feita para os mais afetados pela pandemia. Mais de 4 milhões de refeições já foram distribuídas pela Mastercard. Faça parte desse movimento e ajude a aumentar esse número. Faça parte desse movimento.